Bom, já que você já recebeu várias dicas hoje, falta uma muito importante. Hoje, Carol Costa, que é paisagista, tá com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Eu sou suspeita porque eu adoro planta. Quem que não gosta, né? Eu sempre pergunto. Mas tem gente que fala assim, ah, eu moro em apartamento, então não tenho jeito. Olha que lindo. O que é? Eu tenho horta em casa. Ai, aqui eu acho que é... Aqui é orégano. Muito bem. Aqui, deixa eu ver. Aqui é o alecrim. E aqui, tomilho. Nossa, carimbo no caderno. Mas sabe por quê? Passou de ano. Eu tenho em casa minha hortinha desse jeito, gente. É fácil de cultivar. Muito. As pessoas falam que é difícil, mas é porque elas não sabem os truques que a gente vai ensinar hoje, né? Ou então fala assim, eu vou viajar. E aí? Gente, eu viajo bastante, eu adoro viajar. Tem sempre um macetezinho para as nossas plantas ficarem bem cuidadas, né? Tem vários macetes. Vários. Vamos primeiro mostrar os gotejadores. Gotejador. Para o pessoal que quer viajar. Então, ó. Isso daqui é uma garrafa pet comum. Sim. Eu estou pegando um exemplo de uma pequenininha, mas eu poderia usar uma bem grande. Se eu for viajar por mais tempo, posso usar uma grande. O importante é só usar essa rosca aqui. Você vê, tem um pino. Esse pino a gente enterra. Esse gotejador a gente regula. Igual aqueles gotejadores de soro. Sei, sei. Então pode sair bastante água ou pode ficar pingando uma gotinha por hora. E como que eu vou saber? De acordo com a necessidade da minha planta, se eu deixo pingando mais ou menos? Mais ou menos, você vai saber. Tem truques. Por exemplo, planta de folha assim, gordinha. Suculenta. Isso daqui, vou arrancar uma, tá, plantinha, mas é só para mostrar para o pessoal lá em casa. Olha só. Olha lá. Tem aguinha dentro. Dentro. Então esse tipo de planta criou uma estratégia ao longo de milhões de anos para sobreviver com pouca água. Se a gente molha muito, a gente dificulta a vida dela. Verdade. Porque ela foi inventada, né, pelo pessoal lá de cima, ela foi inventada para se virar num lugar de pouca água. Quer dizer, se a gente coloca muita água, a gente mata a bichinha folgada. Apodrece a planta. Exatamente. Já uma planta assim, ó. Isso aqui é uma folhagem tipicamente tropical chamada calateia. Essa daqui você percebe que a folha é muito fina e que a área de folha é muito grande. Então desse grupo participam a bananeira, por exemplo, que é uma planta que todo mundo conhece. Muitas outras folhagens grandes, né, folhagens exuberantes. Todas elas precisam de mais água do que a suculenta. Não tem de onde ela tirar. A gente nota que a folha é muito fina. Quer dizer, a gente vai precisar de uma quantidade maior de água para ela, né? Com certeza. Então é legal ensinar isso porque mesmo que você não saiba o nome da planta que você tem em casa... Pela característica, a gente adivinha, né? Pois é, exatamente, né? Assim como as orquídeas precisam de pouca água também, né? A orquídea, ela está num meio termo, Kátia. Porque assim, a orquídea, apesar dela ter a folha um pouquinho mais grossa, ela não chega a ser como uma suculenta. Então não chega a conseguir absorver, manter a água dentro das folhas. Especialmente essa que não tem aquelas bolinhas gordas. As que tem bolinha gorda ou que tem uma caninha... Tipo a catleia. Tipo a catleia, tipo a chuva de ouro, né? Ou então que tem, como os dendróbiums, que tem uma cana, essas conseguem armazenar água mais tempo porque essa estrutura mantém a água para ela. Agora, aqui a gente tem que ter uma drenagem certinha, porque se a gente começa a falar, ah, já sei, vou pôr na terra, que aí ela tira o nutriente da terra. Aí que você mata a bichinha afogada porque apodrece, né? Porque apodrece, mas é mais comum matar a orquídea de sede do que afogada. Como elas têm essa fama de serem plantas que não gostam de água, as pessoas não põem água. Então fica assim, ó. Aí o vendedor na loja mandou colocar só 200ml por semana. Alguém inventou essa conta. Aí a pessoa vai lá e põe água assim. Ai, meu Deus, acho que eu pus muito. Aí passam três dias, ela vai lá e põe mais um pouquinho. Sim, de conta gotas. A planta começa a ficar feia porque tem pouca água. Mas ela tem a drenagem perfeita, deixa o excesso sair, né? Pois é, melhor molhar muito. Então, ó, dica para quem está em casa. Mole muito e em abundância, poucas vezes na semana, do que molhar de pouquinho, muito dia. É exato. É todo massacre para pobre da bichinha. É pior para ela. Então, ó, vamos lá. Ó, o gotejador a gente usa assim. Eu vou colocar... Eu já fiz um furo nele. Esse aí está furado? Um deles está furado. Acho que o que está furado... A gente põe água e a gente vê. A gente vai descobrir bem rápido se está furado ou não, né? Põe água aí. Espera aí. Ui! Deixa eu ver. Para, para, para um pouquinho. Ah, é esse mesmo. Esse mesmo está furado. A gente tem que fazer um furinho embaixo para a água poder sair, né? Para a água não, desculpa. Para o ar poder sair. Então, ó, você pega uma garrafa pet de qualquer tamanho, rosqueia o gotejador. Esse gotejador custa muito barato. Eu compro. É baratinho e você acha fácil, gente? Muito. Eu vou usar o exemplo aqui na Orquídea, só porque está mais à mão. E aí você vai... Vamos supor que a garrafa esteja cheia, né? A gente não encheu aqui para não alagar o nosso estúdio. Mas, ó, eu vou colocar na planta que eu quero manter irrigada. Não precisa ser próximo da raiz, porque aí você corre aqui do centro da planta, senão você pode machucar, né? No caso da Falenopsis, muito bem lembrado. Esse tipo de orquídea, que é a Orquídea Falenopsis, não pode ficar com a água no miolinho dela. Não é bromélia, né? Então, ó, eu pus bem alto para a gente conseguir enxergar bem, ó. A gotinha. Eu vou regular esse negócio aqui, no comecinho, ele não quer sair. Mas depois ele sai um monte de água. Aí, ó, ó lá. Então eu vou regular ele para sair ou um montão, está até dando uma vazadinha, não devia. Ou menos. Ou menos, ó. Aí eu aperto mais, sai a água mais devagar. Ó lá. Tá vendo? E aí eu consigo, com tamanhos diferentes de garrafa, ver o tempo que eu vou conseguir deixar a minha planta bem molhadinha, né? É legal se você está em vias de viajar, você já fazer uns testes antes de viajar, antes de estar a periga, assim. Porque aí você vai também entendendo quanto tempo demora para gotejar, você vai já pegando o jeito, né? Agora, tem truques para quem vai ter, deixar a planta um pouco mais de tempo e não quer usar essa... Esse aparato. Essa traquitana toda. Volta aí e você me conta esses truques todos. Ó, se você gosta. Qual a dica que você falou que você tem para a gente, Carol? Então, ó, vamos supor que você queira deixar a sua planta num lugar que tem ar-condicionado, num lugar que ela vai ressecar mais depressa, ou que você queira viajar, mas, né, abrir mão dessa traquitana aqui toda. Tá, você queria alguma coisa mais prática, né? E mais bonita, né? Podemos. Podemos tentar uma coisa mais bonita, né? Então, ó, eu vou ensinar um truque, que é bem facinho, você vai pegar um fotinho de vidro. Não precisa ser de vidro, eu estou fazendo de vidro aqui, para o pessoal em casa conseguir ver o que vai acontecer por dentro, tá? Fica bonito de vidro. Esse vaso é um pouquinho mais alto. Ó, eu coloquei essas pedrinhas no fundo, isso aqui é argila expandida. Ela é usada para fazer a drenagem de vasos em geral, né? Então, o que eu fiz? Eu vou colocar um pouquinho de argila expandida no fundo, apoiar esse vaso por cima da argila, não precisa encher, é só um pouquinho. Como ele vai ficar acima do nível da borda, eu vou tirar um pedacinho da borda para esconder. Não vou machucar a planta, não vou fazer nada demais. Que a ideia é que não apareça aqui. Exatamente. Que a gente faça tipo um cachepô, né? É, isso aqui vira um arranjo bem lindo. Se você quiser fazer em casa, para depois dar de presente, fica com cara de luxo, sabe? Com cara de riqueza, fica demais. E é um vasinho que você pode encontrar, gente, com todos os preços possíveis e imagináveis. Porque tem até orquídeas bem baratas também. As pessoas às vezes acham que tudo é muito caro, né? Mas tem planta no supermercado. E sabe o que é mais triste? Muita gente não sabe que ela é uma planta de vida longa. Então, as pessoas jogam fora depois que dá flor. Ah, só se for na casa da gente, né? Jogam fora. O que eu vejo de orquídea em caçamba, ó. Ai, meu Deus. Tá aqui a planta, tá feião, né? Você vai falar, a Carol falou que ia assinar uma coisa bonita. Ainda ficou com a marca da tesoura. É, de qualquer jeito. Então, vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu tenho aqui, isso daqui bem lindão, que é musgo. Ah, isso é uma delícia de trabalhar. Exatamente. Isso aqui é musgo vivo. Eu deixei ele fechadinho nesse saquinho porque ele precisa ser mantido úmido. Tá vendo? Ele seca fácil. Olha a diferença do que tá seco e do que tá úmido. Porque ele tava agora na parte de fora da sacolinha, né? Exatamente. Então, ó, eu vou pegar isso aqui e vou... Eu vou esconder o vaso feio. Mas olha que lindo que vai ficar. Vai ficar bafo. Vai ficar demais. Você vai ver. É que eu te ajudo. Que loucura que vai ficar. E aí, eu jogo a parte verde pra fora, né? E pode apertar que não mata a bichinha, né? Não, não mata e o musgo, esse musgo, ele segue vivo, ele adora umidade, né? Quer dizer, pra ele vai ter um ambiente fantástico. E pra orquídea vai ficar lindo de morrer. Então, deixa eu pegar um pedacinho desse que tá mais seco. Que ele vai ganhar água também. Esse musgo, ele reidrata. Ele volta? Volta. Ele reidrata bem depressa. Então, ó, eu posso querer fazer manchas. Olha que bonito que fica. Ah, mesclando, né? Exatamente, eu posso colocar um pouco de casca de pinos, que é esse material aqui, muito usado pra orquídea. Isso aqui é casca, mas gente, é casca de árvore, mas não é pra você sair pegando casca de árvore na rua, porque às vezes a árvore vem com um bichinho com doença, né? Vem e tem algumas árvores que produzem uma substância que as orquídeas não gostam, chamada tanino. Então, é melhor usar o que a gente já sabe que vai funcionar. Ó, eu posso fazer um acabamento assim. Fica demais, ó. Fica, não fica? Fica, não tem cara de arranjo de floricultura. De riqueza, é verdade. Você pagou uma nota, né? É, e a pessoa nem sabe, ó, não dá nem pra ver. Então, ó, o que que acontece? Por que que eu coloquei o morrinho embaixo? Vamos explicar agora o raio-x desse negócio todo aqui. Quando eu rego, o vaso de vidro não tem furo, mas o vasinho vermelho que a gente cortou tem. Aquele tem. Então, o que que acontece? Quando eu rego a planta, o excedente de água vai, ó lá, ó, no vidro, vai pro fundo. Que vai ajudar a dar umidade pros músculos. Sem, vai dar umidade pra planta, sem encharcar as raízes. Ele fica só na área da pedra. E fica bonitinho com essa aguinha aí embaixo. E aí, essa aguinha também é um sinalizador. Pra quem não tem muito trato com planta, não tem muito jeito. Não tem muita habilidade. Exato, já consegue ver que tem água e não precisa pôr de novo. Legal. Mas o bacana é que o mosquito da dengue não vai nem encontrar esse foco de ar. Ah, não tem nem pra onde ele passar, gente. Só se ele conseguir perfurar a terra, né? A casca de pinos. É o mosquito do fundo do mar? Não, é. Não, é. Então, é super legal porque essa água que fica no fundo não fica em contato direto com as raízes, porque eu elevei, lembra? Coloquei o vaso acima do nível das pedras. Mas, quando começa a ficar um tempo muito seco ou tem ar-condicionado no lugar, isso é ótimo pra quem tem escritório, quer colocar uma plantinha em cima da mesa. Pra quem tá num consultório médico, né? Se alô secretárias, médicos em geral, quer ter uma planta bonita e não tem tempo pra ficar regando muito, então o truque é esse. Começa a ressecar na folha, a planta puxa pelas raízes da umidade. Isso cria um ecossistema aqui, né? Perfeito, né? Mais úmido. Outro truque bom é não deixar as plantas muito longe umas das outras. Planta próxima mantém uma nuvem de umidade. Quando você põe uma planta longe da outra, se lugar... Dispersa, né? Exatamente. Então você vai ter um problema porque você vai regar mais do que deveria. Muito linda. Pode dar mais truque? Pode, mais um. Temos? Rapidinho. Vamos lá, mais um então. Esse aqui eu vou ensinar como preparar um vaso que faz a mesma coisa que aquilo lá. Só que aproveitando. Só que aproveitando a garrafa pet. Então vamos lá. Você corta a garrafa. Quando a gente quer, ela não corta. Quando você não quer, ela abre inteirinha, né? Pois é. E essas garrafas de hoje são super moles, né? São. Dizem que é mais fácil, né? Pra você... Pra reciclar. Então, ó, eu cortei simplesmente a garrafa, não fiz furo. É importante não ter furo. E aqui eu vou furar a tampa dela. Tá, faz só um furinho. Então eu vou pegar um furinho, um furão, na verdade, viu? Tá. Eu vou fazer um furo na tampa, cuidado aí, não deixe as crianças fazerem isso em casa sem a supervisão de um adulto, senão podem se machucar, ó. Essa tesoura que eu tô usando aqui é uma tesoura de jardinagem super afiada. Fiz um furinho, ó. Fiz um furo. Por quê? Porque eu quero... Cadê a minha cordinha? Eu vim já com todo o equipamento de jardinagem. Essa sua bolsa tem os aparatos todos aí, né? Isso aqui não é uma bolsa, aqui é um case de jardinagem. Olha só. Ah, um case de jardinagem. Ela abre e todas as minhas ferramentas estão aqui dentro. Ah, gente, que legal. Eu achei que fosse sua bolsa. Eu da de longe olhei e pensei, deve ser igual a tia onde anda, anda com a bolsa. Não, não sou louca assim, ó. Aqui, essa tirinha serve pra segurar as ferramentas mais longas. Todas, sem a semente, fica tudo aqui. Muito bom. Então vamos lá, ó. Aqui é uma cordinha. Uma cordinha. Eu vou colocar ela. Ah, você vai fazer uma horta ou um vaso autoirregável, né? Isso mesmo. Você tá muito crático. É porque, na verdade, as minhas da minha casa são assim. É? Então, pelo menos as minhas eu rego na jardineira, a cada 15 dias você complementa a água. Não é muito prático? Demais, né? É muito prático. Então, ó, dá pra fazer com garrafa pet de qualquer tamanho. Dá pra fazer com aquela de 5 litros, sabe? De bebedor. Que cara. Enorme. Você falou da hortinha. Dá pra gente fazer até uma hortinha. Dá pra fazer uma mega horta, né? Então, ó, o importante é deixar um tanto de corda meio grande também dentro. Tá, dos dois lados. É, tanto embaixo quanto em cima, pra que a planta consiga distribuir a umidade. Eu vou fazer aqui, mostrar como faz. Mas em casa, se a pessoa tiver jeito, né, tem gente que tem dotes artísticos, esconde esse vaso com uma proteção bonita, né? De repente, encapa com o tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a planta, colocar aqui. Se eu quiser, eu posso até colocar um pouquinho de pedrinha no fundo, vou colocar as menorzinhas. O importante é só que a corda fique em contato com as raízes. Então, ó. Porque a planta vai puxar a água que ela precisa através dessa cordinha. Exatamente. Aí, por capilaridade, que é a expressão, né? Por capilaridade, ela puxa. Aí, tem como tudo, né? Tem truque. Tudo na sua vida. Tem truque. Quando a gente deixa a terra exposta nos vasos, nos canteiros, no jardim, ela desidrata mais depressa. Ela pede água pro ar mais rápido. Então, você pode usar casca de pino, serve. Aparas de grama. Cortaram a grama na praça, em frente da sua casa? Pode colocar. Isso aqui, ó, é chá que venceu lá em casa. Ai, você usa. Dá pra usar borra de café. O importante é... E serve de adubo. Sim! Então, ele tem dupla função. Ele mantém a umidade e ele ajuda aos poucos. Vai se decompondo e vai virando comida pra planta. Aqui, por exemplo, ó, eu preparei uma horta pra... um berçário pra hortaliças. Então, olha o que eu trouxe pra vocês. Milho roxo. Ah, isso é milho. Roxo. Não é demais? Que legal! Então, ó, eu uso a embalagem de supermercado. Pode ser a embalagem do ovo. Semeio o que quer que eu queira semear, né? Tá. Isso aqui é substrato pra mudas. É uma terrinha que já vem fininha assim. Equilibradinha, né? E bem adubadinha. Tá. Como eu sei que o milho vai crescer de pressinha, eu vou dar bastante espaço de uma sementinha pra outra. E borrifo. Ah, isso aqui vai ficar uma estufinha, legal. Vai, exato. A gente antigamente, isso não é isso que a criança aprende no computador. É que é melhor enfiar o dedo na terra. Eu acho. E fica como germina. Então, ó, a gente... as pessoas às vezes matam a hortinha da semente, que começa com semente. Sabe por quê? Porque elas enfiam a semente muito lá no fundo. Aí a bichinha fica mole, né? A bichinha não tem força pra empurrar um montão de terra em cima dela. Então, ó... Só assim. Eu tenho que borrifar bastante água. Eu não vou ficar aqui borrifando pra gente não ficar perdendo tempo. Mas a ideia é que fique úmido. É, sem encharcar, ó. Tá. E, ó, vou... Cadê a planta? Sobe o milhinho. O milhinho desapareceu. Ah, vamos por outro. Vamos por outro, é. Aí o que acontece? Mantenho fechada essa turma. Faz a estufinha. Criei uma estufa pra elas. Isso aqui serve pra qualquer semente. Começou a crescer e ficar pertinho da caixinha, encostando na caixinha, vou aos poucos abrindo. Tem que ser de pouquinho, né? Pra ela não sentir. Posso colocar um palitinho pra ela não sentir a diferença muito brusca de temperatura entre o ambiente de fora e o ambiente lá dentro que ficou um vaporzinho, né? Aí quando tiver grandinha, posso passar pra outra... Tá pronta pra passar. Então a própria planta vai te sinalizando. Quando ela estiver fortinha, já não cabe nem com a bandejinha aberta, você pode passar. Dá pra fazer na caixinha do ovo, né? E dá pra usar, usando duas técnicas ao mesmo tempo, a cobertura vegetal aqui também. Também, pra ajudar. Porque aí você vai regar menos ainda. A cobertura, como ela é muito levinha, pode esconder a semente. Porque a cobertura, a semente tira facinho. Menina, que ideia boa! A terra é que ela não tira fácil. Olha, vou passar pra vocês o site da Carol Costa, minhasplantas.com.br, minhasplantas.com.br. E olha o livrinho, gente. Horta em vasos. São umas fichinhas soltas. É, um livrinho. E vem com um pacotinho de sementes. Ah, que legal! Vem com sementinha. Vem, vem com semente de... E aí tem as fichinhas? Tem, tem várias dicas. Olha, como manter o vaso à jardineira, com diquinhas. Muito legal! Adorei, viu? Olha, pra saber também do livrinho, em fichinhas, é só acessar o site minhasplantas.com.br. Espero que você volte mais vezes. Ah, tão caralho! Eu também, obrigada pelo convite.